Bora fazer um lagarto ao molho madeira? Te garanto que é bem fácil de fazer. A gente vai começar com a panela de pressão, colocando duas colheres de sopa de azeite, uma cebola picada, vamos dar aquela refogadinha e aí vamos adicionar dois dentes de alho picados. Mistura bem, vou acrescentar aqui folhinha de louro, uma colher de sopa de extrato de tomate para dar uma corzinha, misturo bem, nessa misturinha aqui eu acrescento uma colher de sopa de molho inglês, pode usar os temperos que você gostar, tá? Isso aqui é uma sugestão, dá aquela misturadinha e 1,2 kg de lagarto, tá só temperado com sal e pimenta do reino, tá gente? Vou colocar duas xícaras de chá de água, não precisa dourar o lagarto, mas se você quiser pode, tá? Duas xícaras de chá de água, tampo a panela, deixo pegar pressão, quando pegar pressão conto 40 minutos, espero a pressão sair, retiro da panela e agora vou coar esse molhinho que ficou. Vou colocar duas colheres de sopa de farinha de trigo, acrescentar 100 ml de vinho madeira ou vinho tinto seco e misturar. Mistura bem até dissolver todos os gruminhos da farinha. Aí na panela a gente vai colocar aquele molho que a gente coou, essa mistura do vinho com a farinha e vamos deixar engrossar, vai virar um creminho bem marronzinho, tá gente? Só deixar ferver, ele vai engrossar bem. E aí a gente acrescenta 100 gramas de champignon fatiado, pode ser o cogumelo fresco se você gostar também. Fatia o lagarto, eu gosto dele nesse ponto que ele não tá seco, ainda tá com o meio levemente rosado, igual o roast beef, mas se você gostar de bem passado, fica à vontade. Coloca as fatias numa travessa e por cima coloca o molho. Eu coloco todo o molho e ainda coloco um pouco de cebolinha verde por cima pra dar um toque, mas se você gostar pode ser salsinha ou outra erva que você preferir. Se você gostou, curte o vídeo, comenta, compartilha com as pessoas que você conhece. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!